O que você quer ganhar de presente? Eu queria ganhar de bicicleta. E você? Quer ganhar o que? Eu não sabia que eu não queria ganhar um patinete. Ah, eu queria ganhar um patinete. Ah, bom. Você já está na escola? Eu e ela não. Não sei o que é, mas você está na escola. Está no primeiro ano já? Já para o segundo? Então está bom. A gente come tudo em casa. A gente gosta de comer de tudo. Você obedece papai e mamãe lá em casa? Obedece? E você obedece papai e mamãe em casa? Obedece? Então está bom. Então tchau.